Vamos lá, isso daqui vai ser muito bom Vai mano, não distribui Não distribui Distribui Ae, vai, vai Ah, o cara já tá colocando Vou pegar a Lover Por que eu tô usando uma textura diferente e não a Block Pixel É porque eu tô na 1.12 A Block Pixel é pra 1.14 Nossa, eu vou combar de um jeito muito ruim Muito ruim, porque quando eu gravo eu sempre sou ruim Pô, eu não sou ruim Até que eu sou bom Mas quando eu gravo eu sou ruim É muita injustiça O cara ia esperando Rafael, vai E aí, Rafael Ah, meu Deus do céu Nossa, eu realmente tomei susto Ele também foi jogado pro Void Então vai dar pra ir lá, tranquilo Deixa eu pegar uma espadinha O problema é que o meu time é que o meu time azul desse modo é o mais noob e o vermelho é o mais avançado Porque agora eu tava jogando sem gravar E daí eu era do time vermelho e eu tava quebrando Eu quebrei umas quatro, uma cama quatro partidas seguidas e acabei ganhando Só que isso eu não consigo mostrar em vídeo, eu não sei porquê Nossa, eu quase morri E aí, amigo Tudo bem se eu quebrar aqui sua cama? Mó de boas Ah, não! Qual é? Quero ser um testador de cama só pra ver se tá bom pra vender Meu Deus do céu Ah, jurava que tinha um cara ali Na verdade tinha, né? Mas não era do vermelho A gente vai perder, certeza Só porque eu comecei a gravar Eu não sou ruim, mano Ah, está a espada de... Eu não sou o normal da vida, né? Todo mundo tem, assim, uma habilidade Daí quando não tá vendo, a pessoa é muito boa Daí quando tá vendo, eu sou muito ruim Meu Deus do céu, se mete em uma bola de fogo lá O cara cai Dá vontade de pegar uma bola de fogo pra matar o cara ali Meu Deus do céu, eu sou revoltado, eu acho Só um pouquinho Meu Deus do céu Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou fazer Eu vou ferrar muito Ah, mano, o cara tá guardando caixão, que raiva Nossa, que raiva Pontes De Minecraft Eeeeeee Olá, amigo Tudo bem, amigo? Tudo bem? Tudo bem? Nossa, eu consegui matar ele Eu consegui matar o cara com espada e diamante Não, eu não consegui fazer isso Não, olha Nossa Peraí, eu tô com quatro esmeraldas E não... Como é que eu vou chegar ali? Jesus, ele tá vindo Ai, 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 ai Alguém aqui, alguém aqui me ajuda Alguém aqui me ajuda, socorro Nossa, não, 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 não As quatro esmeraldas As quatro esmeraldas Não, o jogo lagou Perdi minhas quatro esmeraldas Tava pra comprar obsidian, velho Que raiva Eu não tava lagando antes Eu acho que é por causa da gravação mesmo Não tô falando Ah, o destino faz a gravação Dá erro Não, é que realmente Meu computador não aguenta O poder Da gravação E acaba morrendo Enquanto eu gravo É É meio que isso Pelo menos é um resumo Que eu achei lá no livro de De ciências urbanas Olha aqui o lag Eu vou tá morto Olha esse Não, não, morri Tá, né Ihhh Nossa O que eu levi dando Ihhh Perdeu o golem LoL Droga Como assim, mano? Ah não Eu quebrei a cama Nem vem Eu quebrei a cama Eu quebrei a cama Eu quebrei a cama Eu quebrei a cama Com o lag Eu não acredito Eu quebrei a cama Eu quebrei Eu quebrei É a quinta vez Esse dia Nossa, mano Eu tô muito feliz Olha, não tá tão ruim A única coisa ruim Aqui no vídeo É o lag Absurdo Porque o lag foi sempre absurdo, né? Eu falei O lag me ama O lag me ama Ihhh Olá Ihhh Eu acho que eu não ia beber No lag me ama Ihhh Matei Eu 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 5 kills Uma cama Quebrada Na verdade Meio que a quinta cama Que eu quebrei Hoje E 5 kills O vermelho Tá em algum lugar Por aqui Por aqui Tá aqui Ah, tô vendo ali O nickname dele Ha ha Nossa, velho O que que ele fez aqui? O cara O cara fez uma base Super protect 100% Uau Yes, mano Uh, yay Não, ele tava com uma espada de diamante Pra matar aquele vermelho Vai ser difícil, hein? Enquanto isso Meu Deus Meu time não tá Não tá indo E PVP Por que será? Deve tá pegando diamante Mas, mano Não precisa muito De sharpness agora Meu Deus Só tem um vermelho É só ir lá Se os Se os 4 que forem Junto comigo, né Os 3 forem junto comigo Que dá 4 A gente consegue, velho Mas os caras não querem Eu vou ter que ir lá sozinho Por que? Ô folha Eu com certeza Ô da inferno Ô daí o jogo tá de brincadeira Aê Ê Aê Pessoinha Tudo está bem com você? Espero que sim Pois O PVP Vai chegar hoje Nas melhores bancas Nossa Eu cheguei muito perto de matar Leg Mano Ih Eu não sei Por que eu tô cantando a música do rei leão É porque eu sou Rei leão místico Ah Ou Os Que Aê Ui que susto Ali ó Vermelhinho Ai Vermelhinho Olha lá Vermelhinho Aê Conseguimos Conseguimos GG Boa A gente já A gente já Foi bem Hein Ó Fiquei em segundo lugar Peraí ó Vou aumentar A interface Nossa Nossa Isso daqui Tá muito grande Meu Deus É muito grande Véi Aí ó Aqui ó Olha isso Meu Deus Isso é muito grande Nossa Ok Assim é bem melhor Nossa Muito melhor Ali O negócio Todo grande Fica atrapalhando A visão Eu prefiro Pequenininho Olá Você está bem É Você está bem Você está rindo Da minha cara Se o lag Fosse uma pessoa Daria um so Watch Acabou do Vamos farmar Algumas kills O que você Nossa Ai Já ia dizer Que ninguém Estava fazendo nada Bem na hora Bem na hora Que eu comecei A frase Vem um cara Me atacou De quantos Vem Nossa Mas se eu comprar Uma picareta Muito bolada Eu consigo Eu consigo Eu Aqui Já temos uma picareta Já é muito bom Agora precisamos De uma picareta Bolada Ok Três ouros Agora Três ouros Então Vamos lá Vamos esperar Vai Três ouros Acho que a picareta De ouro Já está bom Não sei Se eu preciso De uma De diamante Porque Ok De ouro Agora Vou comprar Uma espadinha de pedra Porque se não Eu não vivo Eu vou Morrer Infinitamente Guerra infinita Thanos Eu te vencerei Thanos Thanos Eu te vencerei Eu te garanto Nossa Nossa Se eu quero Quebrar a cama Eu não posso Eu tenho que ficar Distanciado Desses caras Eu tenho que ficar Distanciado Desses caras Meu Deus do céu Eu ainda tenho Uma picareta De ferro Eu ainda tenho Uma picareta De ferro Já está bom Já está bom Ok Não Mas agora vai Agora vai A espadinha de pedra De ouro Me deixa Com mais conforto Porque daí Eu sei Que eu estou fazendo Ali os negócios Certo E que eu estou Com uma segurança Civil Ok Então vamos No picarete de ouro Vamos lá Vamos lá Olá galera Eu não vou Chamar muita atenção Senão eu morro Porque eu sou um noob E daí E daí é isso Eu preciso de mais Alguém aqui Para participar Jesus Cristo Tem um cara vindo Alguém me ajuda Aqui Eu vou fazer o sinal O sinal Aí Vem gente Por favor É sério isso Esse modo aqui É fácil O 4x4 É um time Contra outro time Daí fica mais fácil E aí Ai meu Deus Nossa Mano Eu acho que eu tive Uma ideia Quando eu chegar lá Eu vou enfiar Um golem Um golem de ferro Daí eu vou combalar Com uma espada De ferro Vai ser Vai ser bom demais E eu só tive essa ideia Porque eu vi aqui Esse golem de ferro Ferro suficiente Aqui Golem defensor Agora vamos lá Logo acaba partindo Agora com esse plano Provavelmente Agora acaba Tanto que eu estou Com uma espada De ferro Com sharpness É algo muito bom Peraí A impressão minha Tem um azul Ali boiando O azul boiando Olha ali o azul boiando Olha ali o azul boiando Legal O azul boiando Ok Vamos aqui Daí eles vão Não vão gostar Eles vão ficar bolado Daí a gente Manda o golem de ferro Daí vai dar pra matar Facilmente Mentira Mentira que ela matou Mentira que esse cara Matou Nossa Eu matei o cara O cara estava super bolado O cara estava super bolado Eu matei a Yagoria Junto com o golem de ferro Daí ele matou O golem de ferro Daí 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 Eu comi ele Sendo que ele estava com espada De diamante Ele estava com o oito diamantes Meu Deus do céu Eu errei Golem mito Comentem aí nos comentários Golem mito Mentira Mentira que ele está lá Nossa Meu Deus do céu Como é que o cara chegou até ali Eu tenho um golem defensor Então Está mais seguro o negócio Aí tapou Mentira Nossa Não 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 dá Não Não dá Eu preciso de uma tesoura Vou pegar aqui uma tesoura Nossa Essa partida está muito épica Você está tocando ali uma música Daí deixa épico Para mim não está tocando nada Ele está tudo quieto Eu tive que Eu odeio esse bug da escada O lag da escada é o mais chato do mundo Nossa Se eu fizer todo esse trajeto Daí chegar lá e morrer Meu amigo Eu vou me estressar demais Olha aqui Olha aqui o que eu estou tendo que fazer Meu Deus do céu Não 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 Mentira Mentira Aqui Pelo menos os meus itens estão aqui Onde é que está o golem Onde é que está o golem Onde é que está o golem Me diz onde é que está o golem O golem sumiu O golem se foi Tchau tchau golem Foi bom te conhecer Se bem que aqui Vai ser muito mais fácil de subir Vai ser muito mais fácil de subir Porque eu quebrei tudo Daí o cara está lá me esperando Provavelmente Daí vai me combar de novo Daí eu vou ficar estressada de novo Ai meu Deus Que susto Ué O cara não está aqui O cara não está aqui Onde é que o cara está Onde é que está o cara Tô vendo um nickname Parece um nickname Não é o nome É vitória É vitória É vitória É vitória Não Yes Essa foi muito lâmica Fiquei em segundo lugar De novo Bora Nossa Isso foi incrível Isso foi incrível Foi incrível Mano Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Ative o sininho de notificações Para receber vídeos novos Mano Deu muito trabalho É a primeira vez É a primeira vez Que vocês Vem Um vídeo meu Terminando De PVP Um vídeo meu De PVP Terminando com eu feliz É a primeira vez Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri